Educação, Brasil é o último colocado em um ranking de 35 países sobre a valorização dos professores. Saúde, moradores da Granja do Torto reclamam da falta de médicos no posto de atendimento. Universidade de Brasília proíbe festas regadas a álcool. E ainda chegou o Black Friday, mês dos grandes descontos, mas todo cuidado é pouco para o consumidor não ser enganado. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Bande Cidade, primeira edição. As 3.500 pessoas que moram na Granja do Torto estão sem médico, imagine você, há dois meses. A população não aguenta mais ter que se deslocar para outras regiões do DF em busca de atendimento. Uma escala com horário dos atendimentos está pregada na entrada do posto de saúde. Mas médico que é bom? Nada. Quem precisa de uma simples consulta tem que se deslocar até um posto do Lago Norte, onde muitas vezes é encaminhado para outras unidades de saúde. A Glaucia não aguenta mais ter que sair de perto de casa para conseguir atendimento na rede pública do DF. Necessitamos de um médico aqui. Tem um posto, tem consulta, tem os técnicos de enfermagem. Todos nós necessitamos, não só eu como idoso, todos, todos necessitam desse médico. Aos 83 anos, o seu Geraldo já sofria para se deslocar até o posto de saúde da Granja do Torto. Agora que precisa ir a outras regiões do DF, ele precisa gastar quase todo o salário mínimo que recebe com médico particular e remédios para pressão. Fica difícil de ir mais no orçamento, porque 350 reais, você tirar do orçamento para pagar uma consulta e vai para 400, 500 de remédio, onde é que você vai ficar isso? E nem para que comprar? E o salário mínimo é desse tamanhinho para nós aí. De acordo com este líder comunitário, os atendimentos pararam depois que o médico do local foi transferido. Parte da população da Granja do Torto, que mora em Chácaras e contava com atendimento em casa, também sofre com problema. Existe um atendimento domiciliar que os médicos aqui do nosso atendimento fazem aqui na comunidade. E eles estão aguardando esse atendimento há dois meses. São situações delicadas, como idosos, deficientes. Então é bem difícil para a gente aqui a situação atual. Olha, em nota, a Secretaria de Saúde informou que a previsão é de que até o final deste mês o novo médico seja lotado na unidade. E esclareceu que uma médica foi transferida para o local meses atrás, mas por conta das regras do período eleitoral, a transferência não pôde ser concretizada. Aqui ao meu lado, Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. É o tipo da burocracia que só prejudica a população. E a imprevidência também, porque se eles tiveram a iniciativa de deslocar uma médica de um lugar para o outro, eles sabiam que aquilo era necessário. Por que não fizeram a tempo? Por que só fizeram quando o período eleitoral proibia a remoção ou transferência de funcionários? Esse tipo de cuidado, essa imprevidência permanente. Aí falta remédio porque eles também não foram previdentes para abastecer a farmácia antes que o remédio faltasse. Faltam médicos agora, né? Gente que está lá, uma comunidade imensa de pessoas, milhares de pessoas, pobres, que são obrigadas a se submeter à humilhação de mendigar tratamento médico. Isso é uma vergonha. A gente já teve aqui governador que se elegeu prometendo virar secretário de saúde. Já tivemos aqui governador, como temos o atual, também se elegeu com promessas mirabolantes no sentido de melhorar a saúde pública aqui no Distrito Federal. Não há razão nenhuma para isso, minha gente. A Secretaria de Saúde do DF tem o maior orçamento de saúde pública proporcionalmente de todo o país. São 6,5 bilhões de reais por ano. Sabe o que significa isso? Que aqui é só para a saúde? Significa o orçamento global de pelo menos 10 estados brasileiros. Alagoas, por exemplo, tem um orçamento parecido com isso para tudo. Educação, saúde, segurança e etc, etc. Roraima, Rondônia, Paraíba, Sergipe. E eles se viram. E não tem fundo constitucional. Aquelas transferências obrigatórias da União que beneficiam aquela moleza que beneficia tanto o GDF. Nesses estados não tem nada disso. E eles se viram. Tem uma situação de saúde pública que não chega a ser tão dramática como essa que vivemos aqui no Distrito Federal. É verdade. Olha, chegou o mês esperado por muita gente. A tradicional Black Friday desse ano vai ser no dia 23 de novembro. A campanha de descontos arrasadores surgiu lá nos Estados Unidos e tem feito sucesso aqui também. Claro, quem não gosta de desconto, né? Mas olha, é preciso ficar atento para não comprar gato por lebre. Pesquisar é sempre o melhor negócio. Especial Black Friday Bundy. Os anúncios já estão em praticamente todas as vitrines. O mês da Black Friday já começou e os descontos estão ao alcance do cliente. A Jaqueline não quis perder tempo e começou a procura pelo liquidificador novo. A tática é ter calma para economizar. Vou levar agora não, porque o preço ainda não está bom. Até o dia 23 melhor. Sim, sim. Espero. O Orlando e a Nádia também já começaram a pesquisar. Eles estão atrás de uma máquina de lavar roupas. Os descontos têm agradado. Mas, por enquanto, o importante é pesquisar. Já começou a entrar as promoções e a gente vai pesquisando para chegar a comprar algo com preço bem acessível. Pesquisar e pechinchar bastante. Tem que pechinchar muito, né? As promoções podem realmente surpreender o consumidor. Tem loja oferecendo até 70% de desconto. Em 2017, a Black Friday gerou mais de 2 bilhões de reais. Para esse ano, a expectativa de crescimento é ainda maior. O faturamento deve aumentar 19%, superando os 2 bilhões e meio de reais. Mas essa também é uma época que é bom ficar atento para não cair em golpes. O diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor alerta que o cliente precisa seguir algumas regras para não ter dor de cabeça. Como, por exemplo, só comprar em sites de confiança e nada de comprar por impulso. O consumidor precisa avaliar bem o que ele quer comprar nessa Black Friday, nessas promoções. Se ele precisa de uma televisão, de uma geladeira, de um freezer. Ver qual o preço que está custando esse produto antes de entrar em oferta para poder comparar depois. E também o planejamento auxilia o consumidor a não comprar por impulso. Comprar uma geladeira que ele não precisa, uma televisão que ele não precisa e depois ficar com 10, 12, 20 prestações de um bem que ele não estaria necessitando. Mesmo com as dicas, 38% dos consumidores deixam para comprar na última hora. Os itens mais procurados são eletrodomésticos, moda e acessório e celulares. Lembrando que a Black Friday, nesse ano, ocorre no dia 23 de novembro. Então, ainda dá tempo de começar a pesquisar para conseguir o melhor desconto. Isso aí, nada de se endividar, hein? Olha só, não é de hoje que as festas na UNB causam transtornos. E depois do assassinato de um rapaz na semana passada, durante uma festa no estacionamento da faculdade de direito, a direção decidiu proibir eventos com bebida alcoólica. A decisão divide aí opiniões entre a comunidade acadêmica. Em geral, as universidades são locais onde, além de produzir e dividir conhecimento, os jovens se socializam. E na Universidade de Brasília, não é diferente. Os alunos têm a evidente obrigação de estudar. Mas também tinham a liberdade para se divertir nas festas dentro dos campi. Só que agora, as regras para os eventos aqui na Universidade de Brasília mudaram. Antes, o Conselho Universitário permitia bebidas alcoólicas nas festas desde que o consumo fosse solicitado previamente. Agora, o álcool está proibido em todos os eventos. Um ato assinado pela Reitoria da Universidade mudou as regras depois dos recentes episódios de violência na UNB. Em um deles, Renan da Silva, de 19 anos, foi morto a tiros durante uma festa na Faculdade de Direito. No mesmo evento, uma aluna de antropologia foi espancada por sete rapazes. A medida foi tomada temporariamente para tentar melhorar a segurança para a comunidade universitária. Por conta disso, o que a Reitoria da Universidade decidiu fazer foi suspender a autorização para a realização de confraternizações, eventos desse porte, desse tipo, que envolvam o consumo de bebida alcoólica e a realização de festas de modo geral. Os alunos dividem opiniões sobre a eficácia da medida. Acho que no lugar deles eu teria tomado uma decisão parecida, até porque a gente está passando por um momento muito delicado politicamente. Eu acho que essa transição política afeta a segurança pública e eu acho que esse é o momento justamente para você ser prudente, resguardar inclusive a segurança dos alunos, que para mim é a prioridade. A maior problemática da UNB é a questão de iluminação, de transporte dentro e para fora do campus, que ainda é muito precário. Assim, o consumo de bebida alcoólica eu acho que é o menor dos problemas. Claudio, realmente tem essas dificuldades que esse estudante falou, enfim, da segurança, né? Mas eu acho que o ambiente acadêmico não é lugar para beber. Claro que não, né? Eu acho que sim, né? Quer beber, vai para o boteco, né, camarada? Esse negócio de festa regada a álcool em ambiente público, em prédio público, é muito esquisito. Esquisito, mas a universidade tem uma atitude libertária, etc., e que nela, naquele campus ali, em geral, é proibido proibir. É por isso que muita gente reage a esse tipo de coisa. Eu acho meio inútil, assim, essa proibição, porque a rigor, quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai proibir? Na prática, isso não vai funcionar. Sem contar a hipocrisia, porque o grave problema, o grande problema nessas festas não é a bebida alcoólica, é a droga. Rola muita droga. Aliás, não precisa nem de festa para rolar droga na Universidade de Brasília. A gente conhece, que sabe muito bem, né, isso já foi, inclusive, objeto de notícia, né, várias notícias. Há áreas na Universidade de Brasília, onde outras pessoas, a não ser estudantes, são proibidos de acessar, em que a droga rola solta. A gente é uma área lá, que é controlada pelo movimento estudantil da Universidade de Brasília, que é uma verdadeira área reservada para o consumo de drogas. Nem mesmo o pessoal de limpeza, imagina a nojeira desse lugar, nem o pessoal de limpeza da UNB tem acesso a essas dependências controladas pelo movimento estudantil. Esse é um problema, o problema da droga, do álcool, que também é uma droga, não chega a ser, como disse aí um dos alunos, talvez venha a ser mesmo o menor dos problemas da Universidade de Brasília. É, e olha, há quatro meses o rodízio de água não faz mais parte do dia a dia dos moradores aqui do DF, graças a Deus, né. Mas, para que o fantasma da falta de água não volte a assombrar a população, a DASA contratou um estudo para buscar alternativas de abastecimentos, como pontos de captação de água subterrânea. Nesses poços, serão ativados apenas em caso de necessidade de reforço do abastecimento. Nessa mesma época do ano, o reservatório do descoberto marcava o pior índice da história, chegando a 5% de volume útil. Hoje a situação é muito melhor. O mesmo reservatório está com marcador acima de 62%, algo que tranquiliza os brasileenses. Mas só as chuvas que caem aqui no Distrito Federal não têm dado esse sossego ao governo. No auge da crise de abastecimento de água aqui do DF, a DASA contratou um estudo que foi feito por uma equipe de geólogos da UNB para buscar alternativas de abastecimento. E foi aqui no solo que eles encontraram alívio para a falta de água. O que a gente tem aqui é que tem água nesses locais. Exatamente o valor, a vazão, isso não é possível determinar. Obviamente teria que instalar o poço e fazer um teste de bombeamento, mas são poços com alta probabilidade de ter em torno entre 5 e 10 mil litros por hora. Para chegar até os 187 poços subterrâneos, o grupo de pesquisadores levou em consideração alguns critérios. A gente pensou, vamos fazer esses poços sempre nas áreas de domínio de rodovias, que já são do GDF ou rodovias federais. A gente pensou onde tem energia elétrica disponível, porque senão você tem um custo para levar a fiação para lá. E também onde tem as adutoras da CAESB. De acordo com a DASA, em um primeiro momento, esses poços não vão ser utilizados. Serão ativados apenas em caso de necessidade de reforço do abastecimento. É fundamental que a gente tenha isso como uma ferramenta prévia, estudada tecnicamente, para que a gente, em caso de crise, ou mesmo para melhorar a segurança hídrica das nossas redes, que a gente possa lançar mão desses empreendimentos ou desses poços. Mas para o professor e pesquisador, seria interessante fazer pelo menos um teste em alguns poços. É um feedback para a nossa pesquisa e também você utilizaria esses poços. Talvez o professor tenha razão. De repente, é melhor testar o estudo antes que uma situação mais emergencial apareça novamente. Afinal, um ano e meio de racionamento, que chegou ao fim em junho deste ano, não traz boas lembranças a ninguém. E você vai ver a seguir um triste ranking. O Brasil aparece em último lugar em estudos sobre valorização do professor. O Bande Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti